Olá, vestibulando. Vamos dar uma olhada nos processos que podem levar à liberação de energia para que a gente possa ter a contração muscular, a condução dos estímulos nervosos e todos os outros processos biológicos que demandam gasto de energia. Dois são os grandes processos. Ou falamos de respiração aeróbia, ou falamos de fermentação. Qual a grande diferença? Na respiração aeróbia, necessariamente a presença do oxigênio livre, esse que nós inspiramos do meio ambiente, proveniente da fotossíntese. Enquanto que na fermentação, que não é respiração anaeróbia, e sim apenas um processo anaeróbio, na ausência ou na baixa concentração do oxigênio, nós devemos observar o quê? Qual o destino dos hidrogênios da quebra da molécula da glicose? Principal fonte de energia na forma de ATP. Ora, se os hidrogênios forem capturados pelo oxigênio, teremos a formação necessariamente de moléculas de água. Então estaremos falando de respiração aeróbia, com a quebra total da molécula de glicose, e a formação de 36 moléculas de ATP. Já na fermentação, perceba que o destino dos hidrogênios não é mais o oxigênio. Vai ser uma molécula orgânica formada ao final do processo. E essa molécula orgânica ou é o álcool, da fermentação alcoólica, fundamental para a produção do combustível, onde o Brasil está se destacando no mundo, ou a produção do ácido lático. Aquele que, quem faz exercício físico prolongado, necessariamente acaba se acumulando na musculatura, gerando as famosas dores que a gente vê nos atletas, nos maratonistas, e que geralmente acabam levando a substituição desse atleta, ou o pobre do maratonista não chegando ao final da sua maratona, da sua corrida. E lembrando que no Brasil teremos Copa e teremos Olimpíada daqui a um tempo. Portanto, os processos de fermentação e respiração, que levam à produção de ATP, na contração muscular, fundamentais aos atletas, deve ser um assunto que deve estar presente e fervilhando bastante nas suas próximas questões. Boa sorte!